O que os arautos veem na mensagem de Fátima? Em 1917, a Santíssima Virgem apareceu, prometendo a paz caso os homens rezassem o terço e cumprissem os mandamentos de Deus. Cem anos depois, o que nós vemos? O que houve na sociedade? Será que os desejos da Santíssima Virgem foram atendidos? Mas e então? A Mãe de Deus foi derrotada? Sua promessa não vai se cumprir? De nenhuma forma. Nossa Senhora nunca será vencida. Ela é tão vitoriosa quanto o Seu Filho, Seu Filho Divino, Nosso Senhor Jesus Cristo. E os arautos do Evangelho querem transmitir essa esperança, essa mensagem de certeza da vitória que Nossa Senhora veio trazer à humanidade. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Podem as aparências dizer o contrário. Pode a situação do mundo dar a impressão de não ter mais conserto. Nós herdamos de Nossa Senhora essa certeza. O Imaculado Coração dela vai triunfar. A nossa grande preocupação em relação à mensagem de Fátima não é buscar esta ou aquela parte do segredo, que talvez ainda não seja conhecida. Não. Essa não é nossa preocupação. Para nós, arautos do Evangelho, a missão que coube da parte de Nossa Senhora foi encarnar essa mensagem de Fátima e transmitir ao mundo a esperança da vitória de Maria Santíssima.